Nerds é tudo, os fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Bem-vindo a mais um Espectador de Aleatórios. Nós temos o Cache. Caramba, só tem 70 vivos. Ah não, é porque é duo, né? São 70 times. É duo, mas o Cache tá solo. Então o Cache é quem a gente vai acompanhar a partir de agora. Sejam todos bem-vindos. Coloquem aí nos comentários se vocês estão achando legal essa dinâmica aí do Ogro fazer as narrações e os comentários alternados no mesmo vídeo. E vamos pra ele. Cache na sua tela, procurando um contrato de oportunista, também conhecido como Lupinha. É um bom contrato pra começar o jogo. Ele que procura a sua caixa. E aí nós temos que ver se o Cache vai puxar um loadout exótico ou vai puxar um loadout mais tranquilo. Ele que não cancela o seu slide, né? Ele não cancela o seu slide. Ele deixa a bunda arrastando no chão. Ele passa o quê? Um sabão de coco na bunda, deixar bem escorregadinho. Ele dá o slide e deixa o slide ir até o final. É uma mecânica exótica do jogador que mira com a sua pistolinha dali. Já pega um ataque aéreo, suave. Tem colete. Luteia um pouquinho. Nada de muito interessante por aqui. Temos dinheiro! Temos dinheiro! Qual loadout exótico o Cache vai mostrar pra gente? O que seria, aliás, Cache o vencedor dessa queda? Será que a gente... Cara, eu queria fazer muito o Expectando Aleatórios que a gente acertasse de primeira o cara que vai ganhar a partida. Tipo assim, o cara caísse no gulag, cedaço, lutasse com o ogro, eu ficasse expectando o cara e ele ganhasse a partida. Temos Carzinha e Fahak. A Fahak mais a média distância, não é a Fahak setada como sub. E vem por aqui o Cache. Com a sua Carzinha, a gente vai ver balas de Snyder. Fahakzinha por aqui. Ele gosta de mexer o mouse assim, em volta da tela, que ele é meio doido. 3.200 de dinheiro. Olha como é que ele mexe assim, ele é meio doidão. Ele fica assim... Não dá para saber muito bem o que o jogador está pensando. O evento de zumbi está ativo ali dentro da TV. Isso tudo indica que tem ameliantezinho por ali. Passou o ataque aéreo do Cache, puxa a sua Carzinha, procurando a cabecinha do adversário. Não achou nada. Olha por aqui. Não vislumbra. O bandidinho que pode estar escondido por aquele galpã. Está 21 de 40 aqui. O evento já deu uma bala, errou, passou perto. Deu aquele... Na sua cabecinha. Não conectou. Outra bala que desarrumou o penteado. Tem ali o spray para cima dele. Agora Fahak contra o meliante que teve o seu spray impreciso. Tem uma concursiva se precisar. Vai passando colete. O Cache se esconde atrás do concreto. E aí? Não tem ideia de onde está. Rifou pela direita, passou pela esquerda. Acabou tomando de cima do Júnior Descão Danado. O Júnior Cão Danado surpreendeu o Cache porque fez a volta e pegou o terreno elevado. tinha ali o cover e a janelinha e o Cache acabou tomando no popoto. E outro jogador que por aqui está solito, hein? Outro jogador que entrou solo. A galera comemorando por aqui a morte do Cache. Puxou a M16 e a Mach 10 por aqui. Tem também uma caixinha, um pouquinho de loot. O Júnior Cão Danado. E aí? Será que ele vai para cima do meliante da TV que está matando zumbis? Está bem aqui na frente. Cão Danado. passa pela esquerda. Já tem noção da posição do vagabundinho. Observa, aguarda, se posiciona mais acima, faz a transição. Vai entrar, vai pular por aqui, cai ali embaixo, tem zumbi, tem safado, estão querendo cérebro. E o adversário deu alguns tiros ali dentro da TV Station sem silenciadores, se mostrou brevemente. Dá para ver, inclusive, pelo movimento dos zumbis onde o vagabundinho está. Está justamente por ali. Entrou. Tão Danado. vai encontrar o vagabundo. Vai encontrar o meliante. Está por aqui. Claramente se mostrou. Está na portinha. Atira no zumbi ou atira no vagabundo? Veio de mili. Está por ali, está por ali. Já mostrou as pegadas. Se mostrou, vem o sprayzinho de Mach 10. Consegue rasgar Samanta. Eu também tenho Samanta. Samanta de gordura, né? Samanta de gordura porque sou gordinho e não nego. Samanta acabou sendo mandada por o gulag. E o cão danado já está com seis abates. O cão danado que realmente está brabo aí. Está trocando com poder. Ele que é bem confiante. Os zumbis vêm para cima dele. Faltam apenas três. E vai conseguir completar o evento e puxar o seu tão glorioso tesouro dourado. Eu diria que foi até bastante paciente o cão danado. Já tinha visto o ping no mapa da Samanta. Já tinha visto o adversário no mapa. Mas tomou todo o cuidado do mundo para finalizar, na verdade, o zumbi primeiro antes de matar a Samanta. Eu já teria ido babando para cima do adversário, né? Sem esperar muito. Luteando aqui o seu baúzão e a sua máscara mais tranquila. Sua máscara épica. Tem também um self-revive qual ele já possui. E vamos observar então se cão danado é o tipo do jogador que prefere jogar mais safe, que prefere rotacionar mais cedo para a zona. segura, pegando o contrato de recurso e, por exemplo, ele vai pegar ali uma caçada, uma corrida de suprimentos, qualquer outra coisa para agilizar tanto os seus recursos ou o encontro de adversários. Caminhão pela frente, passando, no aberto. Fez menção de disparar o cão danado por aqui. Tem vagabundinho ali na caçamba do caminhão. Deu um trec-trec. Aquele trec-trec com a M16, ele que já está muito bem informado aí dá as mudanças na AUG. Arminha de trec-trec é a M16. Bastante quieto. Ele que parou aqui foi olhar o WhatsApp e não continua avançando. Jogador de controle também, né? Dá para ver que ali um leve toque no analógico a lente pegue gradualmente os seus inputs. Opa! Tem bala por ali de cima do banco. Já tomou. Já se mostrou um pouquinho o meliante tomou aquela aquela mordidinha no glúteo e aí o cão danado vem subindo. Vamos ver se encontra o meliante por aqui se era um pouco de mais longe se era do outro prédio. Cão danado tomando cuidado. Volta o cão arrependido mas esse não está arrependido está danado. Tem arma de trec-trec por aí nenhuma das rajadas conecta? Era uma Rose. Meliante energúmena se esconde o cão danado por aqui não quer dar a cara a Rose muito provavelmente está marcando. Abre um pouquinho o pixel não viu de novo está se escondendo mais trec-trec não conecta nada nenhum tiro. Cão danado despeja seus pentes por aqui as suas balas as munições vão caindo da sua arma nenhuma conecta. Duas concursivas da Rose também passam no aberto não pegam. Cão danado vai subir no topo do prédio é corajoso. Estamos contigo cão danado. Somos também corajosos seria cão danado o vencedor dessa queda queridos mande aí sua mensagem. Seria cão danado o vencedor dessa queda? Cão danado um cão abandonado um cão atropelado um cão deixado à sua própria sorte um cachorro de rua arisco medroso um cachorro que teve que batalhar pela sua sobrevivência sobe cuidadosamente as escadas predador procurando aqui no lixo o seu alimento um pedaço de carne uma laranja meio chupada algum restinho de pão cão danado sobe procura sua presa ele vai atrás ele é obstinado devagar e sempre entra localiza o seu faro é aguçado quer ir atrás da Rose faz aquele suspense antes de entrar pela porta será que ele escuta e entra de uma vez será que ele entra com cuidado cão danado está por aqui aguarda o momento correto recua um pouco é aquele animal um pouco arisco selvagem tímido aquele animal que escuta um barulho e se esconde o cão danado aguarda é um predador ele quer ir pra cima ele quer enfrentar os seus medos ele quer uma casa um lar adotivo nada está entre cão danado e o seu destino exceto uma porta uma porta de metal será que ele vai abrir? abre a porta da esperança oi você quer abrir a porta do meu você quer abrir a porta do meu abriu 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 se você está desesperado eita tomou um spray foi rasgado no aberto não pode ser cão danado acabou chutado o FPC Cury estava por ali em cima do lugarzinho da escada bem na saída um posicionamento já manjado um posicionamento já conhecido e o cão danado não conseguiu com o seu olfato apurado detectar o posicionamento do meliante que acabou levando o cão danado para uma melhor hippie cão danado F cão danado e agora o SPF Cury pica com a máscara dourada e o Will Tavares agora é o duo na sua tela deu para perceber a relutância do cão danado deu para perceber a falta de confiança do cão danado tem vagabundo ali em cima tem vagabundo ali em cima é no Burger King já viu já deu a cara olha só o track track arminha de track track passando não conecta nenhum tiro o Will Tavares já foi derrubado o SPF Cury está por aqui tomou bala também o Will Tavares gritando vem me clica me clica me dá uma ledada me dá uma ledada levantou o parceiro viram por ali fazendo o contrato de contrabando o Will Tavares e o SPF tiveram a possibilidade de dar a balinha acabou tomando um tiro na cabeça muito doloroso ali o Cury tomou no Cury o Tavares também tomou foram derrubados e agora o Will Tavares conseguiu uma bela bala no Cachorrinho Fé da Puta Cachorrinho Fé da Puta Fé da Puta Fé da Puta Fé da Puta Trilili Trololó ele veio pra fazer muita bagunça o nome dele é Cachorrinho Fé da Puta Fé da Puta Fé da Puta Fé da Puta Will Tavares consegue com ataque de dispersão finalizar o Cachorrinho Fé da Puta o Cury toma aqui por trás e o Will Tavares é tudo que existe entre eles e a derrota Will Tavares finalizando o Duniboy 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 acabou sendo rasgado e levado pro Gulag e aí vem o Will Tavares levantando mais uma vez o Cury que até o momento não fez nada de muito excepcional só fez cair no jogo tem que tomar cuidado desse Cury aí se deixar esse Cury no aberto vai acabar levando lenhada após lenhada tem que proteger melhor o Cury Will Tavares passa pela direita já detecta ali os disparos abre o fogo o Cury por aqui mas foi o Will Tavares que levou o Juca o Cury que até o momento não acertou nenhuma bala claramente o Cury que no campo de batalha não tem tanta experiência é um Cury um pouco virgem o Will Tavares vai na frente é o capitão do time desliza faz o slide cancel detecta a presença dos inimigos com suas anteninhas de vinil tem carro por ali rotaciona o jipezinho o Cury pega aqui por cima do avião e consegue ver humilhante ali na frente está no meio do lago congelado vem bala para cima dele é de faca o spray tirou o colete vesgou tudo vesgou pela direita vesgou pela esquerda não conseguiu segurar o spray vem tiro a resposta Will Tavares está derrubado o Cury por aqui recua o Cury se escondendo vem a Sendex também para cima do jipe acaba levando bastante dano da sua própria granada o Cury passando placas de colete tem um melhantezinho em volta o Will Tavares derrubado mais uma vez o Cury precisa ajudá-lo vai Cury estamos com você vai Cury que belo spray para cima do melhantezinho rasgado pelo outro lado Washington BR foi quem tirou o Cury para fora do jogo Cury acabou levando mais uma rasgada mas que infortúnio Will Tavares mandado para o Gulag ele que não conseguiu segurar o Cury em pé realmente ali um infortúnio uma falta de sorte podemos ver um posicionamento e uma postura muito mais agressiva do Will Tavares em relação aos oponentes do que o Cury que simplesmente toma tiro e se esconde fica passando placa bastante passivo bastante relutante conseguiu claro eliminar o cachorro o dogão que estava subindo pelas escadas mais uma eliminação e o Will Tavares pareceu um jogador mais participativo pareceu um jogador mais ilusivo um jogador mais dinâmico conseguiu melhores espreus meu Deus do céu o que eu acabei de falar pareceu melhores espreus conseguiu melhores espreus tem três kills aí na conta e a gente acompanhou o Cury segurando o spray de FAAC meu Deus do céu agora você vê o Cury voador na tela tem que tomar cuidado para não tomar um tiro no Cury e ser eliminado porque é a última esperança do Will Tavares querido seria Cury o vencedor dessa queda temos todos que ter cuidado com o Cury Cury é delicado o Cury não pode ficar exposto dessa forma não consegue se decidir o Cury se vai se fica se entra se fica de fora tem que visualizar aqui um lugar para a queda já decidiu é o bunker por ali todos com o Cury estamos com você Cury estamos juntos estamos torcedores saiu o meliante do caminhão por ali o Cury rotaciona o Cury entra pela esquerda abre a porta deu aquela bicuda só para fazer barulho tem caixa por aqui já consegue um leve armamento e vai tossindo o Cury sendo o Cury sendo agredido pelo gás o Cury sendo apertado oprimido o Cury rotaciona passa pela direita tem caminhão por ali não encontrou ninguém o Cury se esconde o Cury sendo espremido no cantinho observa a gaivota por ali na verdade é um paraquedista mesmo quem observa a gaivota e acha que é paraquedista é o Barbarelli o meliantezinho já viu por ali só tem a pistola o Cury na verdade pegou um RPD não sei porque não está usando o RPD o Cury tem Lute por ali mas está dentro do gás não consegue pegar o SPF Cury bastante cauteloso para não falar medroso está se cagando o Cury está se cagando o Cury está se cagando a verdade é essa é isso mesmo o Ogro é um cagão é um cagão poderia puxar esse SPF sabe onde está o adversário poderia ir para dentro ali do galpão tentar uma trocação pegar o Lute do vagabundinho é claro não tem placa de colete mas o posicionamento dá uma ideia muito boa do que pode acontecer agora fica difícil por conta do Cigabem Caminhoneiro aliás ele poderia inclusive ter sequestrado esse caminhão vai Cury na sua tela observando o caminhão mais uma vez não toma qualquer tipo de ação está no aberto está no terreno elevado se expõe tem recom por ali passa de um lado para o outro o Cury também é um Zé Controlão mostrando aqui que os seus inputs são graduais dá para ver o controle dá para sentir o analógico sendo esfregado no Cury tem loja por ali viu que teve compra cuidado o Cury está aberto está bastante aberto passa em zonas perigosas cuidado viu galera cuidado com o Cury em zonas perigosas passa pela esquerda se esconde atrás do pau passou ali por mais uma árvore não foi suficiente para dar cover precisa se cobrir o Cury passa pela direita aí tem a sua caixinha agora sim agora o Cury ficou bom agora ficou bom para o Cury agora ficou tranquilo MP5 na sua mão o Cury tem tudo que precisa tem também 1500 por aqui exatamente puxa as suas placas de colete e pega a galilzona show de bola seria Cury meus queridos seria Cury o vencedor desta queda tem barulho tem barulho tem barulho tem vagabundinho por aqui para cima do Cury tomou uma furada foi rasgado o Cury pelo Ragnarok Lord Brock Ragnarok Lord Brock chegou com seu parceiro sentiu o cheiro do Cury no cantinho é difícil esconder o Cury desse jeito tentou se esconder atrás da caixa não foi possível o radarzinho do Parleve e do Ragnar Lord Brock conseguindo encontrar o Cury no cantinho Cury acabou levando a pior tem que tomar muito cuidado com o Cury quando for se esconder desse jeito o Ragnar Lord Brock passa pela direita em direção às tendas junto com seu parceiro Parleve o francês Parleve que está de dupla de Amate tem as suas Claymores por aqui e também o radarzinho toma bala de cima do morro tomou o Ragnar Lord Brock o Parleve também tenta se ressuscitar acabou com uma dupla eliminação aqui a princípio o Meliantezinho que se escondia ali atrás do muro e é o IG Guerra quatro esquadras remanescentes estamos no fim do jogo momentos finais é o Guerra por aqui teria o Guerra o vencedor dessa queda queridos temos o Jorge o Jorge já foi abatido está no Gulag já não tem mais Gulag não tem mais compra não tem mais possibilidade de ser trazido de volta viu por ali o Guerra atrás da cabana passou passou aqui o Meliantezinho pela direita tem spray de Galil pra cima de vez desculpou todos os tiros e acabou tomando pro Coronel tomou dois trec-trec no peito acabou eliminado é dois contra dois dois contra dois o Meliante ali de branco e o Coronel estão na safe final é o Jones e o Coronel teriam Jones e Coronel os vencedores dessa queda vamos com o Coronel por aqui trec-trec mais um trec-trec é a Alguizinha conseguiu derrubar o Meliante apareceu a outra Rose por ali dois contra um Jones e Coronel tem a vantagem vamos com Jones e Coronel tá pela esquerda a Rosezinha deu a cara tomou mais uma bala Coronel finaliza o Jacks tem mais um colete pra passar decide não passar por enquanto vai Coronel Jones pela direita marca sabem exatamente onde tá a Rose por ali pegou um jipezinho a safe é curta a safe é pequena é bala pra cima do jipe vai Jones vai Coronel pega um posicionamento um pouco melhor Meliantezinho faz a volta desabilitado o veículo derrubado a ML Mary e vitória vitória de Coronel e Jones vitória de Coronel e Jones espero que vocês tenham gostado deixe o seu like compartilhe principalmente se inscreva no canal se vocês gostaram lives todos os dias em twitch.tv barra de ó como ogro conteúdo exclusivo no instagram no tiktok um beijo do ogro nosso conteúdo é diferente muto do Transcrição e Legendas Pedro Negri